Portuguesas, na qualidade de rei, queria convidar todas ao Real Festival de Silarca Cogumel Real, em maço, na Real Cabeça Gorda, R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 5,00 e R$ 6,00, maço, muito bonito, já a minha tia Urraca também gostava muito, muito de cogumelos, e bom, a Isabela também gosta do seu cogumelo, de vez em quando é muito bonito, e por isso convido todos a estarem presentes. Muito obrigado.